Tati, agora tus amiguitos que estão aqui em tu fiestita, que tu fiestita vão dizer umas palavras de o mais profundo de seus corações. Eu só chorei quando minha mãe liga, mas tem que me chorar. Agora vai começar tu companheira de aventura. Eres bem, eu estou com ele. Eu estou muito grata de ter conhecido a uma menina tão linda e tão amorosa, que em todo momento está do meu lado. Fala comigo até muito tarde. Acorda pensando em mim e dorme pensando em mim. É a melhor amiga que eu encontrei na Casa Missionária. Feliz aniversário. Você é uma amiga muito sincera. Agora você. Não, pode passar para este tempo. Não, não, sim. Por favor, tem 20 segundos. 3, 2, 1, já. Então, a Tati é a banhada mais gatinha que eu conheço. Super gatinha. Eu sou a única banhada que você conhece. Na verdade é, mas isso fica em outros. Eu só tenho um gatinho. Super gostoso. Então. Estou muito feliz por estar aqui, porque a Tati vai pagar a conta para a gente. O mineiro está tão delicioso. Ele está meio sem gás, mas vocês não ligam nada. Sem gás. Então, eu espero que a Tati tenha muitos, muitos outros universitários. E que todos sejam muito melhores do que ele. Amém. Agora vou falar agora. Quero decirte, nesse dia tão bonito... Você é? Não, você não. Você é? Esse dia tão bonito, full de ruido e coisas assim. Queh.. Queh.. Queᴄ paces bem, e que de installeram seus 30 anos Uh Uhh 30 anos 30 anos U E já, a hora produzimos 1 minuto exacto 11 minuto ? Não,즘 In 30 ! Já! Dá pra falar muitas vezes P 되�es o que pode falar O p fight alto tipo Pareciaicar Unless De O Favert aossex Aqui ó No fundo do coração Aí Aqui ó do fundo Felicidades boludas Felicidades boludas Felicidades boludas Eu digo coisas a ela personalmente Que chevere Felicidades boludas Felicidades boludas Antirromânticos os dois É o fim É o fim É o fim do vídeo Despídete Tchau Tchau Parabéns a todos Tchau Tchau